Sou o filho de toda açoite, cria da favela, onde guarda a nossa origem, sou vigário sentinela. Alô, bateria! É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! A minha escola tem amor e tradição, bate no meio do índice, canta ficar no geral! A tabaque é o vovô, o orixá no milhê, e o bando firmou no toque do alabê, pequena africa, raiz cultural, o samba resiste na pedra do sal. A tabaque é o vovô, o orixá no milhê, e o bando firmou no toque do alabê, pequena africa, raiz cultural, o samba resiste na pedra do sal. Sou filho do cativeiro, vento de balança maré, o clamor que vem dos tumeiros, viz do lado do passo axé, a cadeia de angola, moçambique do pombo, foi o cais da esperança, a puxança do valombo, pretos nados aquários, feitos nados de armazém, suplicavam piedade aos senhores do mitão. E onde vem essa voz, se o moço é um canto de oração, erê, erê, vem do louco da Conceição, E onde vem esse canto-fogo, que voa de norte a sul, é a alabada falante de ômulo. E onde vem essa voz, se o moço é um canto de oração, erê, erê, vem do louco da Conceição, E onde vem esse canto-fogo, que voa de norte a sul, é a alabada falante de ômulo. E a quequeira foi Ceata do sul, quilombo da Ascangira voltou, Prazer esfreitou que deu o nome, onde toca o telefone, fez a jura pro senhor. E ouvi brotar João e Pixinguinha, no terreiro das baianas, gigante e fulheteiro do amor. Sou filho de toda a sorte, cria da favela, onde guarda a nossa origem, Sou brincar o sentinela, aos rebanhos de pastores, que me queiram destruir. Da estima sou patente, nego ruim de desistir. Atabaque é Bocô, Boriçá Luilê, e o ponto filmou, no toque do Lave, Pequena África, raiz cultural, o samba resiste na pedra do sal, O samba resiste na pedra do sal, e o samba resiste na pedra do sal, Sou filho do cativeiro, dentro de uma lança-maré, O clamor que vem dos sumeiros, indolado no baixo axé, A candeia de Angola, o samba e o pongo, Foi o cais da esperança, a puxança do palombo, Dedo os novos da currata, feito um rato de armazém, Sou brincar com piedade, ao senhor, Quando tem essa voz, seu coração, o canto de oração, Terê, 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 o morro da canceição, Quando tem esse canto, o povo, que boa de margem, Onde vem esse canto, o povo, que boa de margem, Onde vem essa voz, seu coração, o canto de oração, Terê, terê, o morro da canceição, Quando tem esse canto, o povo, que boa de margem, É a arla, bata, avalanche de louco, E a que queria, foi fiata, meu chum, E ombu da arte, canjira, voodú, Trazer escurei que nós, que deu o nome, Onde jogou o telefone, fez a jura pro senhor, Eu vi botar João e Vixiguinha, E o filho das baianas, de grande voo, Sou o fim de toda a noite, cria da favela, Onde guarda nossa origem, só ligar o sentinela, Ao rebanho de pastores, que me queram destruir, Da estima sou patente, A tabaca é do morro, porixá no ilê, E o ponto que for no toque do alatê, Pequena África, raiz cultural, O samba resiste na vela do sal, A tabaca é do morro, porixá no ilê, E o ponto que for no toque do alatê, Pequena África, raiz cultural, O samba resiste na pedra do sal, E o meu amigo que eu sou, Sou o filho do gato inteiro, Eu te balonço a maré, O clamor que vem nos sumer, Minha presidente do dia, O beijo no seu coração, A tabaca é do morro, O samba e do fogo, O lugar da esperança, A puxança do palombo, Dê dos novos a currar, Vem com o rato, já mas vem, O brinca a bom piedade, Ao Senhor, O que vem nos sumer, Eu te balonço a maré, A tabaca é do coração, Terê, Do morro da conceição, Ode vem esse canto, Depois do norte ao sul, É a albada falante de Lourinho, Onde vem essa voz, Recebo o céu, Canto de coração, Terê, Do morro da conceição, Ode vem esse canto, Depois do norte ao sul, É a albada falante de Lourinho, E aqui é querer E aqui foi, ele foi criada no chum Em longo da arte, canjira, murdo Trazer escurei, toque, dei o nome Onde toma o telefone Feita a jura pro senhor Eu vi plantar João e Pixiquinha No dia de rio das baianas De grande fui e de flambo Sou o fim de toda sorte Cria da favela Onde guarda a nossa origem Só vingar o sentinela Ao rebanho de pastores Que me queiram destruir Da estiva solaté Acabar que eu vou Orixá no ilê Rio quando firmou No toque do Alavê Pequena África Raiz cultural O samba reviste na vela no sal Acabar que eu vou Orixá no ilê Rio quando firmou No toque do Alavê Pequena África Raiz cultural O samba reviste na pedra do sal Alô general O samba reviste na pedra do sal 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 Obrigado.